Música Ora viva, bom dia minhas amigas e meus amigos Está tudo bem por aí com vocês? Eu espero que sim Por aqui está tudo bem Com a graça de Deus Aqui todos os dias da nossa vida Vamos levando aqui conforme vamos passando Minhas amigas, hoje é sábado Hoje é 20 de janeiro Tive aqui alguns comentários E tive aqui uma pessoa Porque assim, deixem o... Fazem assim o canal para poderem comentar Mas a gente nunca sabe se é homem ou se é mulher E então Fica aqui ou para um homem ou para uma mulher Muito obrigada Por vires compartilhar uma dica A informação No qual a gente agradece muito Por isso é que eu gosto de dizer aqui certas coisas Ou mesmo no canal do José Quando a gente conta sobre as coisas da casa que precisam Porque temos sempre pessoas que sabem muito mais Estão mais informados, sabem? O José já tem em casa há mais de 12 anos Reformado E muitas coisas podia ser que não fosse da época dele Porque ele trabalhava a fazer apartamentos Sabe? Ele não era servente de mestre Ele era mestre E muitas coisas mudou Muitas massas, muitos nomes mudaram E teve aqui um seguidor Ou uma seguidora Que deixou-me um comentário assim Que na Max Marta Há uma Tipo uma massa num balde Que se chama Até escrevi aqui Uma membrana elástica Que vem num balde Que são 27 erros E que tapa As rachadelas Das paredes Das telhas Dos tetos Quando tivesse um dia Mas de solém Ele diz que passa-se com um pincel Essa membrana elástica No qual a gente agradece Porque assim é uma solução Que a gente tem Quando o tempo tivesse Assim com mais solém Se fizesse de repente Em uma semana Que a gente saiba Que não vai dar uma chuva Em uns dois ou três dias A gente passa E assim ajuda A não entrar água Sabe? O que é muito bom Porque esta pessoa até disse Que essa umidade Que está cá dentro Não é só de umidade Mas também A derivada Às rachadelas Porque as rachadelas Está rachado Claro que é normal Ao chever Que entre Pelas rachadelas Para dentro E que fica Tudo com infiltração O que é normalíssimo Sabem? E então Muito obrigada Por vir compartilhar Esta dica A informação Eu também tive aqui Pessoas que disserem Que as telhas De fibra ou semente Não é bom para a saúde Isso a gente já sabia Isso a gente já sabia Mas Também ia levar O O Forro da casa Não é? A gente também não ia ter contacto A não ser Com a chuva Porque na Na escola Donde o Arthur está Teve durante Muito 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 Anotelhas Acho que foi dessas E que diziam Que fazia mal a saúde Por isso Eu dedico Que talvez fosse dessas Muito obrigada Pela vossa participação Pelas vossas dicas Por isso é que eu gosto Sempre de falar aqui E ainda bem Que tem pessoas Que compreendem E conhecem as coisas E vêm aqui E dizem Porque a gente Quando diz Aqui é preciso fazer isso A gente não está pedindo Para as pessoas Maldar dinheiro Para amanhã A gente às vezes fala Porque a gente Sabe Que muitas pessoas Que vê os vídeos Porque a gente Nunca sabe Quem é que vê Que tem dicas Tem informações Sabem das coisas E a gente Agradece imenso Eu fiquei Muito feliz E vós pela cara Eu fiquei Muito feliz Ao saber Que realmente Vamos Poder Amanhar as coisas Que não é assim Muito dinheiro Percebem Que Para telhas novas E para grunças E isso tudo A gente ia gastar Uma pipa Sabem Também não é Não era assim Uma coisa Vista para fúrdia Mas Também não é barato E eu fico assim Emocionada Porque realmente É vez Que tem pessoas Que se importam E que deixem aqui As suas informações Muito obrigada mesmo Tive também A pessoa que disse Que aquelas Que aquelas Coisa que pertence À horta Que é As coves As cenouras E isso tudo Que é de Ai eu já perdi-me Que acho que era aqui Da Ribeira Grande De Ai como é que se diz O nome daquilo Da Ribeira de Santana Que acha que é Que foi de lá Portanto Olha Muito obrigada Também pela vossa informação Minhas amigas Eu também curti ontem Os pepentes Porque eu gosto muito daquilo E eu curti Conjuntamente Com as cenouras Já estive a escolher Ontem à noite Estive a escolher Os da manhã Vamos a ver Se realmente Aquilo fica bom Porque a gente Quando compra O gosto do corte Sabe a vinagre Mas é diferente Não sei se é Daquela maneira Que eu fiz Eu sei que as Pementas A gente É daquela maneira Que se faz Pementas Cebolas A não ser que Leve o vento Então bem Agora Aquilo Acho que era Até com Agora me lembro Que uma vez Eu comprei uma garrafa E era com Vinagre de vinho E aquilo é Vinagre de Muita ensalada Talvez não seja Um amogosto Acho que não é Mas quando eu for Assim às compras Terça-feira Eu compro Vinagre de vinho Ou vocês que digam aqui Que assim São pessoas que Sabem Melhor do que eu E eu agradeço E vocês Informem aqui Se realmente Faz diferença Aquele vinagre Para o vinagre de vinho Porque ele lembra-me De ler por trás E ver o que é Que levava E dizia Que levava Vinagre de vinho Pronto Agradeço imenso Por vocês Compartilharem aqui A vossa sabedoria Vocês são muito espertos E muito espertas A gente fica E fica rica E fica rica Mas é verdade Fica rica Com os vossos Comandares Quando vocês Vêm e informem Sobre as coisas Parece que sejam Professores Ou Outras pessoas Sabem Que vêm E sabem tudo É incrível 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 Bora lá Tomar aqui o cafezinho A nossa saúde Este sábado Para que tudo corra bem Nas nossas vidas Para que Deus participe Em todos os sentidos Não é? Para que Deus proteja A nossa casa Proteja a nossa família inteira Os nossos amigos O nosso trabalho O nosso carro A nossa casa Tudo o que a gente tem E vocês estão bem Pertencem aqui São meus amigos E Deus também vai proteger Não é? A família de vocês E vocês estão bem E uma Muito obrigada a todos Porque lá está Não é só Documentares ruins A gente tem que agradecer Muito Muito Comentares bons Eu fico tão feliz Tão feliz Que eu não posso Falar nessas coisas Senão é só uma Uma chorona É só uma chorona Porque realmente Eu fico assim Sabem As pessoas terem tempo De ser tempo Para virem E contar as coisas Sabem Às vezes Vão pesquisar Vão saber Vão tentar saber E aí pá A Isa Ou o seu jefe Ou o seu jefe Ou o seu jefe Eu vivo Sabes Eu tenho imaginado As pessoas A tentar saber Das coisas Para depois Virem dizer A gente Sabem Isso é muito bom Ah Tão bom Tão bom Tão bom Sabem Tive também Uma outra pessoa Isso foi Uma chiva De tanta coisa Tive também Uma pessoa A dizer Que Se o José Se juntasse ao meu canal Que a gente O Deus ficava a ganhar Mais Porque assim Eu sei que Já há muito tempo Aqui há mais Três anos Ou mais Eu tinha dito ao José Que era para a gente se juntar Lá quando ele criou o seu canal Ele criava o seu canal Filmava algumas coisas Renderizava Não é Mas juntava-se também Porque nós Ao fim ao cabo O que eu levava a pescar De coisas Eu faço no meu canal E depois acaba que Eu sou uma pessoa Que eu gosto muito de falar Eu não posso A vantajar muito A falar aqui Porque eu tenho a leitura E a leitura Também ocupa Bastante tempo Bastantes minutos No canal dele Ele mostra as comprinhas Que eu pesco E a gente acaba Por conversar ali Eu sei que as pessoas Gostem muito De estarem no canal Derbe Que é um canal Que mostra as coisas A gente fala Sobre várias coisas E eu fico sempre No meu canal Só com a leitura E com alguma coisa E as pessoas Acabam por não se interessar Porque lá está São Muitos vídeos Para verem E depois as pessoas Ficam divididas E eu compreendo Isso tudo Sabem? Mas lá está Eu não quis Se juntar ao meu canal Ele quis ter o seu próprio canal E eu não Que isso é ver Para dizer alguma coisa Sabem? Só que Eu comecei a mulher Gostava tão bem De misturar as comprinhas No meu canal Não é? As compras Eu comprei isso Eu acho que Nós gostamos disso E isso E isso E isso Sabem? Eu gostava muito Muito ficar com as comprinhas Mas se ficar com as comprinhas Ela não mostra nada Sabem? E depois as pessoas Acabam por Só ir para o dor E é duas coisas Tudo de bandeja Aos outros E fico prejudicada Já perceberem? Porque é que tem as ideias É que tem as teorias E punho as coisas em prática Porque muitas vezes O José não quer gravar Muitas vezes O José não quer gravar E é o incentivo Percebem? Mas pronto É que se chama-se a dizer A gente dá-lhe Não sei já Como é que se diz E nós depois É que soframos Mas não importa Bota-lhe para a mesma casa E está tudo bem Mas isso é para responder A um comentário De uma seguidora Que disse Que a gente Que eu fico sempre a perder Paciência E também Falem das As pessoas Não é Hoje em dia O que a gente está a viver Nesse mundo Eu espero sempre Que as pessoas Venham e ouvir A palavra de Deus Para as nossas vidas Para confortar Os nossos corações É não te reclamando Só te respondendo Está bom? E pronto Fica assim O José já saiu O José onde teve A reforma pequenina Para quem sabe E mora cá nos Açores Sabe o que foi onde Que eles Pagarem E ele foi pescar Algumas coisinhas Alôs como Cereais E outras coisas E é capaz De gravar Quando ele vier Por isso Minhas amigas As pessoas Que me digam Aqui nos comentários Se preferem Vê o vídeo De ele primeiro E o meu Por último Porque tem muitas mulheres Que dizem Que primeiro Eu ponho o vídeo Primeiro Mas elas dizem Que vão ver O vídeo De jeito Depois é que Vou o meu Por isso Vocês que me digam Aqui nos comentários O que é que Preferem ver primeiro Se é o vídeo De ele Se é o meu vídeo E logo Quando ele viesse A gente gravar Eu vou também Perguntar Se no canal De ele Se preferem Vou dar primeiro E depois o meu Está bom? Estamos fixos? Estamos fixos Agora sim Vamos lá Para o Evangelho Diário O nosso amigo O nosso conselheiro De todos os dias A leitura Está em São Marcos Capítulo 3 Versículo Do 20 ao 21 Jesus foi Jesus foi para casa E de novo Acorreu tanta gente Que nem sequer Podiam tomar Alimento Quando os seus Parentes Viram isso Foram para tomar Contra Conta dele Porque diziam Está louco E diz assim Isto é pequenininho Este texto Depois Diz assim Parece que apenas Nos sentimos seguros Quando colocamos Tudo As coisas As pessoas As ideias Segundo Tipos Grupos Ideologias Que conhecemos Quando não conseguimos Identificar nelas Qualquer padrão Desconfiamos Da sua Veracidade Bondade E sanidade Mental Jesus Não cabe Dentro Das nossas Caixas E critérios Entra E mostra-se Como quer Quando quer E naquela Forma Que mais Se adequa A cada um Por isso É tão Desconcertante E surpreendente Minhas amigas O que é que eu acho Aqui deste texto Que não dá Para explicar Muito bem É que Jesus Foi para casa E de novo Muita gente Feita com ele Sabem E que As pessoas Andavam tanto Tanto atrás dele Que nem Sequer dava Para Jesus Se alimentar Nem ele Nem as pessoas Donde ele estava Por isso Diziam que Está louco E depois Aqui parece Que apenas A gente Os nossos Sentimentos A gente Só se sente Segura Quando colocamos Tudo Assim As coisas As pessoas As ideias Tudo Na bondade E sanidade E sanidade E sanidade Jesus Não cabe Dentro Das nossas Caixas Entre e mostra Se como quer Quando quer E naquela forma Que mais Se adquiu A cada vez Por isso É tão Desconcertante E surpreendente Minhas amigas Eu não sei muito bem Explicar esse teste Para vocês verem Que também Não sei tudo Portanto A mim parece-me Que a gente Não pode Pegar No que a gente Quer Para a gente Se sentir seguros De tudo O que a gente Quer Colocar Assim Meio que A responsabilidade Em Deus Sabem Nós Que temos Sanidade Mental Não é Nós que somos Civis Adultos Não é Temos que ter O discernimento De saber E escolher O que é bom E o que é mal A gente não pode Ter As nossas ideias Os nossos sumos As nossas coisas Tudo Só entregar Dajadas Vamos ajudar Dajadas Vamos ajudar E a gente não faz nada Percebe A gente não se pode Sentir seguros Só Metendo a responsabilidade Para Deus A gente também Da nossa parte Temos que fazer Os nossos trabalhos As nossas coisas Percebem Para mim Parece-me Que seja isso Por isso Às vezes Parece Desconsultante E uma coisa Que A gente às vezes Espera Só espera Só espera Só espera Ai Eu vou colocar Tudo nas mãos De Deus Eu vou colocar Tudo que mais Às vezes Eu digo Coloco Tudo nas mãos De Deus Mas não vão ficar Assim Não vão ficar De braços cruzados Claro que a gente Mede tudo Nas mãos De Jesus Mas vamos Em carta de trabalho Estamos Nas mãos De Jesus Mas fazemos O nosso papel Não falamos Mal de ninguém Não falamos Assim Temos que Tocar-me em casa Não é Dezacém Eu pedi A semana Passada Isso a Jesus E a minha casa Continua No meu inferno A gente tem Que fazer A nossa parte Em casa A gente tem Que ter paciência Em casa Claro que Jesus Vai nos dar Força A gente tem Que acreditar Que Jesus Vai nos dar Força Um dia de cada vez Porque Jesus Faz milagres Jesus faz Tudo de bom Para Jesus Nada é impossível Mas a gente Também tem Que fazer A nossa parte Não é só Colocar tudo Ai Deus Vai fazer Quando for amanhã Já está tudo bem Não é assim Sabe Tudo passa Por um trabalho Por um processo Sabe Agora temos aqui A nossa mensagem De hoje Pode ser Que explique Mais um pouco E dê mais Confiança E segurança Às pessoas No dia de hoje A mensagem Está em Isaías 25 8 Em 1ª de São João 1 e 5 E Salmos 18 3 E diz assim Ser soberano E ser bom Estas são verdades Essenciais Sobre quem sou Perante os desafios Deste mundo Devastado Pode ser difícil Acreditar Nessas duas verdades Ao mesmo tempo Sente soberano Controlo De tudo O que acontece Controlo Tudo o que acontece A ti E aos outros Por vezes Custa aceitar Essa ideia Especialmente Face A atrocidade Da catástrofes Ou seja Aqui é difícil Para nós Porque o mundo Está desvastado O mundo Está desacreditado O mundo Está quase Sem fé Nenhum E custo a aceitar A ideia Que Jesus Toma conta Da gente Mesmo Passando Por catástrofes Como As mal-tempas Que mata pessoas Os sismos Acidentes E outras coisas Do cotidiano Parece que Jesus Não esteja Importante Com o mundo Sabe Isso é uma coisa Que o diabo Está pondo A gente À prova Se realmente A gente Está fé Em Deus Ou não E a gente Aqui diz Que nós Temos que Acreditar Porque Jesus É bom E o mundo Está pondo O mundo O diabo Está pondo O mundo Contra Está pondo O mundo Às avessas Para pôr a gente Contra Deus Para a gente Não acreditar Sabe Perante tanta Carnificina Muitas pessoas Acham Que este mundo Só pôde estar Nas mãos De um Deus Cruel Lá está As pessoas Acham Que o mundo Já não tem Remissão Já não tem Salvação Que Deus Está Nas tentas Para este mundo E não é isso Isso é tudo Do diabo O diabo É que mete Carnificeria O diabo Bota bocado O diabo Bota inveja O diabo Bota Tudo O que não Prestam Nas nossas Cabeças Para a gente Pensar Que Deus Não se importa Com a gente Se Deus Se importasse Não deixava Morrer Essa gente Toda Se bem Que o mundo O que as pessoas Fazem ao mundo São as consequências Que elas recebem Muitas vezes São consequências Outras São distentes Da vida Porque nós Todos vamos ao mundo Com alguma missão Sabem Garanto Que sou Absolutamente Bom Sua luz Pura Sem Um só Ponto escuro Diante De tanto Mal Não consegues Alcançar A minha bondade Absoluta Quando te Debateres Com esses Mistérios Vem a mim Fala-me Livremente E com certeza De que De que Tenta De que te compreendo E me preocupe contigo Subordina a tua mente Finita A minha inteligência Infinita E os meus caminhos Soberanos Abdica Da vontade De compreender E repesa Na minha presença Compassiva Agarra também Mas a confiança De uma criança E acredita Que o meu caminho Embora misterioso É perfeito Ou seja Jesus quer que nós Se agarramos a ele Com a confiança De uma criança Porque uma criança Aqui já está dizendo Uma criança Agarra-se ao pai E à mãe E tem confiança No pai e na mãe Sabe A criança Que está começando a andar O papai e a mamã Dizem assim Vem, vem Papai segura-te Vem Podes cair Porque a mamã Está aqui Embora que o bebê caia A mãe vai O pai vai E levanta-lhe Não é? Embora que ele se esforre No joelho O papai e a mamã Estão ali Bota um curativo Bota uma pomadinha Bota uma tinturazinha Está ali para Embora que o filho caia Está ali para Sarar as feridas E Deus Jesus para nós É a mesma coisa Mame que a gente vai No nosso caminho Na nossa estrada Da vida Mame que a gente caia A gente tem que ir ao pai Jesus está dizendo Vem a mim Vem a mim Diz-me livremente Vem com a fé De uma criança Vem com uma Como uma criança Acredita num adulto Acredita nos pais Porque a criança sabe Que ao cair Que o pai e a mãe Estão ali Que vai segurar Na mão E a gente tem que ter Essa confiança Em Jesus Como as crianças Como os nossos filhos Bebés Eu que estou aprendendo Não dá E não sou Têm confiança Na gente Um filho Ou uma filha Que está começando A adquirir Os seus hábitos Já está começando A ser pré-adulto Está acabando A escola Quer tirar Um curso Ok? Começar a trabalhar É normal Está começando A trabalhar Não conhece Aquilo que me é Normal Não é vir para casa Chorar Para o colírio Da mamá Ou do papá Sabem? O que é que a gente faz? A gente dá ideias A gente dá esperança A gente diz Não Isso é assim mesmo Isso custa A vida adulta É assim mesmo A gente vai sofrer A gente vai se levantar É como Um namoro Está namorando Quando se começa A conhecer mais Tem já mais tempo gente É normal Ela vê coisas Que não gosta nele Ou vê coisas Que não gosta nela E daí Comecem A entrar Em artrite E o que é que faz? A mamã Não sei o que Sabe? É tudo uma questão De ir Tanto confiança Sabem? Minhas amigas E isso Ou nós Temos que ter E Jesus E é o que nos falta Muita vez Por isso Aparece o desespero Aparece o desânimo Aparece a ansiedade Aparece a pessoa Irrequieta Aparece a pessoa Que está sempre Na corte de mente Todo o dia Sabe? Desesperada Porque está nervosa E porque aquilo Não há maneira de passar E porque não acontece Há pessoas Que são mesmo assim Sabem Nervosíssimas Nervosíssimas Não se conseguem Não Não conseguem relaxar E esperar Há mulheres E homens Que são mais calmos Tudo vai dar certo Já vai Já vai Há pessoas que não Já começam a gritar Antes da criança Que é isso Sabem? Eu não sou lente Também Consola Eu vejo Eu sou lente Lembro-me de verão Há as cristiedades Que eu tenho de verão Minhas amigas Cristiedades Enfim Mas nós temos que ter A confiança Que a gente tem Nos nossos pais E o que a gente tem Não é porque muitos Já perdoem os pais É a confiança Que a gente tem Que tem em Deus É isso que Jesus Está a dizer A mensagem de Deus É Os caminhos De Deus São perfeitos A palavra do Senhor É aprovada No fogo Ele protege Os que nele Confiam Portanto Jesus é com a minha vida Jesus quer Que a gente Teja confiança Nele Jesus quer Que a gente Se agarre Para passar Bons e maus momentos Portanto Vamos se agarrar Ao nosso Pai Tudo em nome de Jesus Amém Aleluia Tudo em louvor Do nosso Pai Do céu Nosso Pai De todos os tempos Nosso Pai Tudo Celeste Do universo De tudo E muito obrigada Mais uma vez A Jesus Por ter colocado Vocês no meu caminho Porque vocês São pessoas Excelentes Dá gosto De gravar Para vocês Posso ter Pego as visualizações Mas está tudo bem Eu tenho pessoas Que realmente Vão Eu tenho pessoas Que realmente Deixam-nos comentar As coisas dessas Ideias Eu fico tão feliz Tão feliz mesmo Portanto Da minha parte Muito obrigada A todos Pelas vossas participações Todos os dias Eu não sei O que é que eu vou fazer Hoje Eu estou perdida Eu estou perdida Não sei realmente O almoço Que eu fiz Um E vai para tudo Não sei O José fez pescar Também Eu tenho Quem já não tenha Vê a ver O que é que eu vou fazer Vê a ver O que é que eles vão Vão querer comer Sabem Porque às vezes Assim Apetece Quando eles têm em casa Apetece fazer O que eles mais gostam É uma torta A torta do teu Então é uma coisa Que eles gostam Muito Mas Às vezes Também é preciso Ter o queijo O queijo está caríssimo Sabe E a gente tem que ir andando aos pequenos Até fazer as comprinhas grandes E é assim Vamos a ver realmente O que é que eu vou fazer Não sei Eu não sei Para quem não está escrito Na Rosalita Que se inscreva Deem uma força Anjo e Silva Bacanhar de Natas Que é a minha outra filha Que está no Canadá Também tem a vida Do Capulense Com o José Muito obrigada Aqui por verem As publicidades Minhas amigas Isso são mais decisivos Agora até o mês de setembro Vai ser muito fraqueio Aqui de visualizações Porque Mesmo as publicidades Dão rende menos Porque a gente sabe Que ali por Natal É que mais televisões Já começa A ter aquelas publicidades De bonecos As crianças gostam E mais de ver E aqui no Youtube Não deixa de ser Menos Não deixa De não ser igual Acabam as festas Acabam as publicidades A dobrar E então É muito Muito menos Sabe O meu está acabando Já o meu já é 20 Farta só 11 dias Para acabar E o que temos Eu posso dizer a vocês Que estão O José Apesar de estar menos inscritos Já estão Mais alguma coisinha Em rendimento Do Youtube Do que é Porque ele tem feito Mais visualizações Do que é Apesar de E até mais inscritos Para vocês verem Que não tem nada A ver com inscritos Tão a ver com as visualizações E o que a gente tem Não dá Para uma casa De família Se manter Por isso está muito difícil A se mexe Mas vamos ter fé Que tudo se vai resolver Lá está Eu não estou pedindo nada Sem E pês Se vocês virem As publicidades Até ao fim E virem os vídeos Também sim Mas não serve de nada Porque os meus vídeos São mais trabalhosos E não tem público Ninguém em baixo Mas Os meus vídeos São de 4 a 5 horas Em pé ali Para mim De repente Mil Mil e 200 visualizações E de repente Já vê aqui Mostra um vídeo Com prêmios 20 minutos Aqui a falhar E tem duas militares Sabem Às vezes Eu fico Fico tão assim De embaixo Não é Porque realmente Eu sei que Trabalho mais Num sentido Porque fico mais Horas em pé Fora o que eu faço Na minha casa E às vezes Não é valorizado Mas está tudo Nas mãos de Deus Não é Deus sabe o que é Que faz A gente não sabe O que é que diz Da minha parte Depois vocês fiquem por aí Para verem realmente O que é que eu faço Muito obrigada Pelo vosso contributo Das visualizações E não só Da vossa dedicação Até já Minhas amigas A gente Estava à espera De uma visita De um filho De uma seguidora Aqui do canal Que ela vê Os nossos vídeos Todos os dias Vê os meus vídeos Todos os dias Estão bem E então Eu não disse nada Da manhã Mas o José Mencioneu No canal De tão bem Que estava à espera O José foi ao encontro De ele Porque não é Não conhece As suas ruas Para aqui E então Ele trouxe umas casinhas Que a mãe Tinha mandado Eu vi-lhes o nome Da mãe Porque Quis fazer Essa surpresa À mãe E então Eu vi-lhes A mãe chama-se Maria das Neves Dinis E eu quero então Agradecer muito À senhora Um grande beijão Da nossa parte Da nossa família toda Por ter mandado Essas casinhas E por ter um filho Muito educado Muito simpático Sabe Tem um carisma Que Sabe Invade uma sala Porque é É muito Como é que eu vou explicar Vê-se com um jovem Muito educado Vê-se com um jovem Que Não falar Que é meio Que é sincero Sabe E isso Custa-se achar Jovens Então eu vou mostrar O que é que eu mostrei Eu mostrei-se Este saco Bem grande De aveia Vocês sabem Que nós Consumimos Bastante aveia Também Principalmente Mas eu gosto Muito de papas De aveia Eu e o Arthur Gostamos muito De papas De aveia Este saco É bem grande Sabe Aqui Ops Queres mudar Acho que Três tão bem Aqui Esta chia Este saco É assim De chia Chia Orgânica Isto é muito bom Isto dá para pôr Em saladas Dá para pôr Em iogurtes Dá para pôr em pão Dá para fazer Muita coisa com isso Isto é muito bom Muito saudável Aqui temos Lentilha Esta lentilha rosa É uma lentilha Que não necessita Colocar de mudo Pelo menos As noções daqui não As que a gente Tem que colocar de mudo São aquelas Verdes acinzentadas Sabem Aquelas sem Tem que se colocar de mudo E isto Esta Pelo menos Este cá Não E então Este saco É bem grande Traço também Aqui Este de quinoa Quinoa também É muito bom Para ser consumido Sabem Também é É orgânico É gluten free Sabe A quinoa É muito bom Aparecida assim Ao que os tuos Sabem É muito bom De se cozinhar Com ela E tenho até Uma receita Que eu fiz com ela Só que lá está Eu não Coloco nos vídeos O título Porque as pessoas Vão acabar Por não ver Porque quando ponho No título Alguma receita Ninguém vê Infelizmente É assim Porque Lá está Pode ser Da minha parte Crítica Da minha parte Mas o que eu acho É quando As pessoas Que são mais Pobres Quando fazem Uma receita Não tem Tanta saída No vídeo Como uma pessoa Que tem Uma casa Melhor Ou 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 Sei lá É mais afamada Porque mora em outro sítio Sabem Que mora aqui nos assujam Um pouco São Discriminados Pela Sei lá Não sei Pelo ambiente Por ver Ah Não deve ser Grande Eu não deve ver Ah Eu faço Tindo Outro Com ela Ou Sabem E acabam Por não ver Por isso É muito difícil Porque tem Uma pessoa Esqueci De dizer Da manhã Que não acha A minha receita De pão caseiro Se eu tenho Bastantes É só escrever Receitas De Isa Pão caseiro Está lá Os passos Todos Sabem E ela não acha Não acha Porque Já está Estive Os dois Outros anos Atrás Porque Se eu for fazer Uma receita Hoje E meter no canal Assim Pão caseiro Ninguém Ninguém vai ver Ninguém vai ver Percebem Mandei também Aqui Este garrafinho De pimenta preta E por fim Dei também Estas duas marmitas Que vão ser Muito úteis Porque Marmitas Sempre faz falta Numa casa E agora Com o tempo Que vai começar Daqui Umas ou dois Vai começar A abrir Não é Primavera Vai vir as pelus Vai vir o bom tempo E Não é A gente Depois Que sabe Alguma saída Algum pequenito Alguma coisa Colocamos Alguma torta Aqui dentro Ou O burro As fatias Ou alguma coisa E colocamos aqui Para Levarmos Minhas amigas Assim Eu vou fazer Uma torta De carne moída E depois Dela está feita Eu mostro A vocês Porque Eu já tenho Aqui no canal Torta De carne moída Torta salgada De carne moída Portanto É só escrever Receitas da Isa Torta salgada De carne moída Está bom? Portanto Depois Dela está pronta Eu mostro a vocês Até já Minhas amigas Temos aqui Algumas comidas O queijo aqui É Flamengo Não mesmo Mas não sei Por qual é a razão Que não quis derrotar Ficou aqui por cima Também não tinha Muito queijo Que me havia dito Aqui no canal Ficou assim mesmo Mas a torta em si Está muito boa Aqui temos Carne de porco E carne de vaca Porque cresceu Aqui esses dias E cresceu Toma batatinha Misturei tudo A gente vai comer Salada Limonade de limão galego Arroz E o feijão Bom apetite para todos Muitos salvos Um bom sábado E até amanhã Tchau Tchau